Poeira Poeira de uma estrela perdida Eternamente avagar Eternamente avagar Quem sabe a genesia da vida Revelará seu lugar Revelará seu lugar Do antes de uma concepção Para um começo sem fim Para um começo sem fim Que prova e aprova a razão Da consciência de si Na infância Da eternidade Que não se pode prever Que não se pode prever Mas busca uma felicidade Que todos podem viver Que todos podem viver Pois a vida que há após a vida É a maturidade do eterno viver E a infância É o livro que ensina A toda idade Que quer aprender Faz parte Do que nunca se cria E nunca se destrói E nunca se destrói É a arte Em perfeita harmonia Com o que fere e não dói Com o que fere e não dói É o verbo Que expressa a ação Cada novo ser Cada novo ser É o certo Na hesitação De como dizer De como dizer De como dizer É a sorte A que tudo tende A se organizar Pois a vida Que há após a vida É a maturidade Do eterno viver E a infância É o livro Que ensina A toda idade Que quer aprender Pois a vida Que há após a vida É a maturidade Do eterno viver E a infância É o livro Que ensina A toda idade Que quer aprender